Rodoviária de formiga Pensei que você fosse embora Eu não tive resposta Mas quando o mel é bom, a abelha sempre volta Quem quer isso, menino? Você veio do céu E o nosso romance é bom Quando o mel é bom Quando o mel é bom A abelha sempre volta Chega o meu amor Chega, ei, ei Ei, ei Era da sua amiga Legal, geral, legal, geral Somando esse mar e os coleguinhas mais amados do Brasil Oh, 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 oh Vocês comigo, vai Oh, 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 oh Mas estremei a tua reação A verdade é que a noite passada Ficou tatuada em meu coração Você fez de um jeito gostoso O teu cheiro ficou em meu corpo Em minha boca, o teu gosto O gosto do mel O cheiro da rosa Tuas mãos tocando em meu corpo Os teus dedos abentrando em meu coração Ai, ai, ai Ai, ai, ai